Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Agua de bebê, água de bebê, camarada Agua de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão Na minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Agua de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Música Música